E o Papa Francisco convidou duas mulheres negras brasileiras para participarem da etapa global do Sínodo dos Bispos, em outubro, no Vaticano. São elas, as mineiras Sônia Gomes de Oliveira, líder do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e Maria Cristina dos Anjos, assessora de migração da Cáritas. Elas integram a lista das 70 pessoas escolhidas pelo pontífice, sendo 35 mulheres e 35 homens. Ambas têm ampla atuação em projetos sociais ligados à Igreja Católica no Brasil e serão observadoras na reunião, tendo espaço também para falas. E é com uma delas que eu converso agora no seu jornal, é a Sônia Gomes de Oliveira. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, Ana Flávia. Alegria muito grande estar aqui com você nessa noite. E Sônia, conta aqui pra gente o que representa pra você ter sido convidada a participar dessa fase universal do Sínodo, uma vez que era um local que só os bispos podiam participar, né? E hoje as mulheres podem integrar até com espaço de fala, né? Uma representatividade aí muito importante. Então, Ana Flávia, o primeiro é um sentimento de alegria muito grande, né? Como mulher, como leiga, cristã leiga nessa igreja, mas depois um sentimento de responsabilidade muito grande, né? Por ter sido uma dessas mulheres escolhidas pra ser porta-voz nesse momento, de tantas vozes que foram ecoando no decorrer dessa caminhada que foi construindo, né? Que são as fases, a fase diocesana, a fase nacional e a fase continental. Então, foram muitos ecos que foram sido criados e agora sendo essa porta-voz, uma das porta-voz desses gritos. Então, é responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma alegria imensa e eu só tenho a dizer assim, eis-me aqui, né? Nesse momento. Eu imagino, Sônia. Bom, Sônia, o Vaticano, ele publicou um documento preparatório como parte da consulta global sobre o futuro da Igreja Católica, que aborda questões, né? Como o acolhimento a pessoas LGBTQIA+, a relação com os divorciados, entre outros pontos que são conflituosos hoje. E um trecho questiona, eu vou ler pra você. Como pode a Igreja do nosso tempo cumprir melhor sua missão por meio de um maior reconhecimento e promoção da dignidade bastimal das mulheres? Então, eu gostaria que você, Batismal, eu gostaria que você desse o seu ponto de vista em relação a essa questão. Então, Ana Flávia, na verdade, quando, um dos, são três pontos que, que quando a gente fala desta Igreja Sinodal, e o próprio tema do sinodo traz, é comunhão, participação e missão. E quando você traz e aborda esta pergunta, entra muito nessa pergunta da participação. Que participação hoje a Igreja pode fazer irradiar, enquanto Igreja, uma participação inclusiva, uma participação de Igreja, que possa também incluir todos aqueles e aquelas que estão aí, muitas vezes, à margem. E entre essas, a gente fala margem, são as mulheres na Igreja. E aí não é poder de disputa nessa Igreja, pra disputar poder com padres. Mas são espaços que nós, enquanto mulheres, podemos contribuir efetivamente, sem precisar estar querendo ocupar espaço de ninguém. Mas são espaços efetivos de decisão, e que acredito que a grande maioria hoje na Igreja somos mulheres, e podemos contribuir muito bem. Perfeita colocação. Sônia, e quais são os pontos que as mulheres vão reivindicar lá, Sônia? Acho que elas... Você está me escutando, Sônia? Estou. Ah, eu perguntei quais são os principais pontos de reivindicações que vocês vão apresentar lá. Ah, tá. Agora eu ouço. Então, na verdade, eu acho que são vários pontos que foram construídos no decorrer dessas fases. A questão ambiental, a questão da Amazônia entra muito, dos povos originários, das comunidades tradicionais, a questão da mulher, a questão do clericalismo, que vai muito no interno da Igreja, um olhar para um diálogo interreligioso, como a Igreja pode dialogar com outras religiões. São tantas questões... A juventude hoje... Então, são vários gritos que se fazem ecoar na Igreja, na sociedade, e que a Igreja precisa dar respostas. Mulheres, idosos, comunidades tradicionais, os LGBTs, como é que a gente pode trazer essa questão como prioridade e de acolhida nessa Igreja. Então, são pontos que são desafiantes para muitos, mas que nós podemos responder nesse espaço do sínodo. São muitos mesmo. Sônia, primeiramente, parabéns. Boa sorte para você e para Maria Cristina também, que vocês possam voltar novamente, logo após esse encontro, para nos contar aí como é que foi. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigada, viu? Boa noite, Sônia. Beijo grande e até a próxima.